O corpo todo pode dar prazer, não só nas partes íntimas, né? Então, quais são esses pontos fracos, Carolzinha? Pescoço. O corpo é um órgão sexual. Aí tem gente que quer meter a língua no ouvido, falar assim, ah, isso é cera, não sabe nem se tá limpo. Aí, olha, eu tenho que ir, eu, hein? É muito relativo, assim. Primeiro que já tá provado que não foi comprovado que existe ponto G. Como é que é? Exatamente. Eu tenho ponto G, sim. Então, você tem o seu, mas o seu não é o mesmo que o meu e também... Ah, isso com certeza. Entendo. Não, não é um lugar específico. Isso, não é universal. Ah, então tudo eu acho que... Eu queria muito conversar sobre isso, porque as pessoas têm a mania. Pera, pesada, você pegou pesada agora, Carolzinha. Por quê? Você acabou com o brilho da pessoa. Vai, vai, bota no meu ponto G. Não, mas aí é o seu ponto G, ele existe. Homem também tem ponto G? Tem, mas toda pessoa tem ponto G. Ah, então o mamilão pode ser um ponto G. Exatamente. O perinho. O dedão do pé. Perinho, o dedão do pé, pescoço. Como é que seria um sexo pós-briga? É bom? Bom, então o sexo pós-briga, na maioria das vezes a gente sabe que é um sexo mais sanguíneo, né? Tem a tendência a ser, né? É bom. É bom. Mas é muito ruim quando o casal fica viciado de que o melhor sexo deles é pós-briga. E é muito perigoso os casais que entram naquele negócio, que brigam pra transar, porque às vezes a relação tá meio morna, eles dão a brigada e transam. Eles podem exercitar, porque parece que nesse caso o tesão é o tesão da conquista, né? Existe isso sim. Tem muito casal que briga. Pra ter tesão, pra trazer erotismo. É porque o erótico, nesse caso, parece que é a conquista, né? A gente briga e aí a gente reconquista. Ou tem o lugar do poder também. Sim, o exercício de poder também. O exercício de poder, tanto o dono quanto o da mulher. Aí, assim, quando tá brigado, cada um no seu travesseiro, aí uma coisa assim, vai encoxando a bunda, assim, né? Pro lado, ai, tá pegando o edredom todo. E aí, uma vez aconteceu de eu estar brigada com o Lucas, e eu tava com fogo, e ele tava com fogo também, mas ele tava brigado um pro outro. Aí eu falei assim, é, não tem jeito. Eu vou ter que dar de quatro pra não olhar pra tua cara. Ai, bota logo. Aí, aquela cara, bota onde quiser. A gente ainda tá brigado. Mas não é bom, não é bom? Tem que dar de caldo pra não ter que olhar na sua cara, de repente, tá com desejo, também tá com desejo. Com sentimento, tá com desejo. Cara, tem um trabalho difícil pra caramba, hein? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, com a Jojo fica mais fácil. A Carol é aulas e palestras, eu não quero... Não, eu tô ligado, mas ela faz, ela faz, ah. A cada podcast... Eu tenho certeza. Podcast? É, podcast. Eu comprei um negócio que é uma língua. Você já viu esse produto que é língua? Aham, aham. É quase seguro. Não se enxerga a mate. Às vezes, só ficar chupando o saquinho... Não resolve. Aí o negócio tá lindo. Mas dá pra chupar com o vibrador, que deve ser uma sensação incrível. Já dormiu com o ovo na boca? É ótimo. Enfim, nós temos... Nós temos aqui um quadro chamado Tem Dado em Casa. E hoje a mensagem é da Diana. Jojo, eu terminei de furufar com meu namorado e fui para a sala VTV com a família dele. Mas de repente comecei a soltar uns punzinhos pela pepeca. Minha sogra até me ofereceu um antigás, esquimico. Isso é normal? Mas depois ainda? Sim, sim. Porque ela, enfim, fez alguns movimentos, né? Sentar, enfim. Como você acha que é entrar? É, são flatos. Os flatos existem. A gente até conversou sobre os flatos. Eles existem e eles são fruto em geral da flacidez, da musculatura do assoalho pélvico, né? Não só do assoalho, quanto da trama que envolve a vulva e a vagina. Então tem que fazer o exercíciozinho do perí, do pompoarismo. Faz pompoarismo, é ou... Para homem também existe isso aí. Existe. Legal isso aí. E aí vale a pena fisioterapia pélvica. No caso dela parece que está bem... Não muito agravado, mas vale a pena procurar um profissional da fisioterapia pélvica. Procura um profissional. Não.